Música Olá, está no ar o Time News. A forte chuva que atinge Porto Alegre na tarde desta quarta-feira causa transtornos na cidade. Segundo a empresa pública de transportes e circulação, a EPTC, algumas ruas estão alagadas e com semáforos desligados. Estão bloqueadas as avenidas Érico Veríssimo, a Ipiranga na esquina com a Silva Só e o acesso ao túnel da Conceição. A orientação da EPTC é para que as pessoas evitem sair de casa. O temporal começou pouco antes das três da tarde. Existem pontos de alagamento em algumas das principais avenidas da capital. Padre Cacique, Bento Gonçalves, Guete, Nilópolis, Oswaldo Aranha, Protásio Alves e Aparício Borges. A EPTC também confirma que semáforos estão desligados nos cruzamentos da Barão do Amazonas com Ipiranga, Farrapos com Barros Caçal e Cristóvão Colombo com Loutor Timóteo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a previsão de chuva para quase todo o estado hoje. A chuva deve deixar Porto Alegre na sexta-feira. A previsão é que o tempo só fique seco em todo o estado, apenas no sábado. Outras notícias em nosso site www.canalbrasilres.com ou nas nossas páginas nas redes sociais. Até mais!